Galera, primeiramente, obrigado por ter sentado o convite, uma honra estar entrevistando vocês. E para quem não conhece ainda a Serena, a banda de vocês, vamos começar falando um pouco da história. Como é que surgiu a banda? Cara, a banda surgiu faz pouco tempo, mas o projeto surgiu em 2020. Eu queria fazer um trampo novo aí, começou ali na pandemia, não consegui achar uma galera para fazer e comecei tudo sozinho mesmo, depois que eu fui procurar os caras para tocar. Então a banda está formada faz, sei lá, um mês? Quatro meses? É, fechou mesmo, é. Faz um pouco tempo. E como é que vocês se uniram, todo mundo? Foi um por acaso, né, na verdade. Começa vocês dois aí, começa pela ordem. Exatamente, é. Também que cada um estava no seu espaço, né, mas, por exemplo, eu, Jax, né, eu sempre segui o Yuri no Orkut, desde um outro projeto. Nossa. No Narinos. Era muito antigo, lá em meados de 2009, né, foi aí. 2008, 2009. É, por aí, eu era só um adolescente perdido na escola, falava assim, meu, um dia eu quero ter uma coisa igual a essa, né. Aí eu sempre acompanhei o Yuri na minha vez e tal. Cara, parece que o Yuri tem 60 anos. Eu sou ancião daqui, né. Para quem for novo e está assistindo a gente, o Orkut era uma rede social, tá? Pois é, exatamente. E aí teve, acho que num show específico, em 2018, 2019, que o senhor estava pensando em fazer alguma coisa de pop, né, aí ele tinha conversado comigo, né, mas desde então a gente não tinha, até 2023, mais ou menos, a gente não conversou mais sobre, né, até que aí teve a oportunidade da Serena, né. Quando eu estava, tipo, compondo, parado, eu tinha a minha lista lá de possíveis membros de banda, assim, aí eu escrevia lá o nome dos caras, aí tinha o nome do Jax lá, 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 e quais foram selecionados? Cara, foi selecionado esse arrombado aqui, demorou um tempo, demorou, estava no começo, não queria, depois, isso aí, você tentou quando estava no começo, porque foi só o vocalista, né, aí eu falei, ah, não, não, cara, não, é, foi um bagulho muito louco, cara, depois aí veio o Jax, que entrou de cabeça mesmo, é, no começo até foi meio complicado, né, a gente passou por outras integrantes que não fizeram participar, afinal das contas, só que aí a gente persistiu, né, e continuou aí, persistimos e existimos. Sim, legal. Aí, por último, que chegou o Luizão aí, nosso base, base player aí. O pior é que eu conheço o Yuri também do mesmo jeito que o Jax lá no Darinas, há muito tempo atrás, né, tocava no mesmo festival, e aí a gente tem uma outra banda que acaba tendo em conjunto amigos de banda em comum, a gente acabou ali tocando nessa banda, fazia uns oito anos que eu queria voltar para essa vida, mas desse trampo e tudo mais, eu tive a oportunidade de voltar a tocar aí, a hora que tocamos as primeiras notas juntos, rolou a Química. É, foi massa. Eu falei assim, foi massa, e aí o Yuri um dia falou assim, Luiz, você não quer vir participar do projeto? Eu falei, pronto, demorou. Vamos disso. Tá se arrependendo já? Não, não, estamos animados, estamos animados. Ah, tem pouco tempo ainda, daqui a pouco. Ah, pouco tempo. Já tá sentindo o caos, já aqui, é. E, pô, o último lançamento de vocês foi o Parque das Ilusões, né, que foi a música de vocês. Como foi um pouco da história dela, pessoal? Como que vocês chegaram nela? Você diz como chegamos no álbum, assim, ou não? Acho que na música em si, na música. É que o Parque das Ilusões é o nome do álbum. Ah, ok. Ah, pode ser no álbum, então. É. Cara, eu não sei se você chegou a ouvir o álbum, assim, mas acho que a maior parte das letras tem muitos temas, sei lá, meio tristes. Pô, eu cheguei numa pira meio que, tipo, porra, um parque de diversão, cara, mas eu acho que esse parque vai ter que ser um parque triste pra caralho, vai ter que ser ao contrário. Fazer uma ilusão, né? É, e eu tirei essa pira aí, falei, caralho, Parque das Ilusões, cara. Foi mais ou menos essa pira aí o nome, assim, do álbum. E, cara, mas nesse negócio, você que até comentou, né, que foi um laboratório, né, com muitos experimentos, esse álbum, né, como cada um de vocês, um processo de criação, vocês se reúnem todo mundo junto pra compor, ou cada um traz uma ideia, ideia parte de uma pessoa só, como funciona? Em mundos normais seria isso, mas o que aconteceu foi, basicamente, o Yuri, ele compôs as músicas de caba-rabo, né, desde as cordas, a bateria, o vocal, ele tinha feito isso tudo durante a pandemia, né, ele... Bom, pandemia, ninguém tinha nada pra fazer, né, não saía de casa, né, então, aí sobrava o quê? A gente tentar se expressar pela música, né, que foi a ideia do Yuri. Então, justamente, as letras, elas são carregadas nesse sentido, né, justamente porque eu precisava expor, né, o que tava acontecendo naquele momento, né, na vida pessoal dele também, né, e isso também é um reflexo da nossa visão, né, enquanto mundo, por exemplo, enquanto pessoa ouvida. Pra mim, a pandemia foi a mesma coisa, né, foi um caos total, só que a gente persistiu, a gente ficou, a gente se viu perto do fim, mas, na verdade, quando a gente chegou, no final da pandemia, a gente falou, vencemos, né. Aí deu certo pra fazer a bunda. É, e pior que quando vocês ouviram as paradas, vocês, tipo, se identificaram com as letras também, né. É, com certeza, já. Tava todo mundo ruim, então. Enfim, não era nem só a pandemia, não. Mas, igual, a primeira conversa que eu tive com o Yuri, e foi bem legal na hora de começar a tirar as músicas, porque muitas das referências que tem na composição dele, fez parte também da minha playlist de música que ele utilizou. Então, como a gente compartilha dessas mesmas bandas, dessas referências, foi, pelo menos eu ver que foi muito rápida essa conexão. Ah, isso aqui parece tal coisa, já sei como funciona. Então, acho que sim, foi bem legal também partindo e participar do projeto depois, ainda mais eu entrando por último, mas foi bem legal de escutar a música e ter todas essas referências ali no ouvido também, né. É, pô, o Luiz, a gente ensaiou o quê? Uma vez com ele o bagulho já tava tudo certo já, o cara sabia tocar todas as músicas, tava bagaçando já, né, mano. Tudo lindo, eu falei, caralho, cara, mano. A gente já sabe como é que foi o critério pra ele selecionar da lista dele, né, ver quem tá na bad igual a mim, eu falei, né. Depois, quem sabe que eu compro a vida mais são as pessoas tristes da região. Ah, essas daqui, né. Ah, se eu tô tomando, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, tá dentro, mano. Mas ainda um pouco pra história da música, você compôs, você já responderam um pouco sobre isso, você compôs mais repetindo que a pandemia tava tendo no mundo todo ou foi uma coisa mais pessoal sua que você botou na letra? Cara, foi bem, acho que tudo pessoal, acho que mesmo quando você acaba escrevendo uma letra pensando em alguma coisa, você vai colocar alguma coisa tua ali, mesmo que for uma frase ou alguma palavra que tem algum sentimento próprio, sabe. Mas tudo, acho que todas as letras do álbum inteiro tem coisa minha ali mesmo, assim, tipo. Legal. E você comentou, você mencionou que o título do álbum, justamente, né, faz referência a um parque de diversões, né, só que é o contrário. É. É. É meio que um destrói expectativa, assim. Sei lá, se tem uma expectativa ali, fodeu. Como é que vocês sentiram agora o recebimento do público em relação ao projeto? Foi legal? A pessoa se identificou também? Cara, isso tá... Acho que tá me surpreendendo, cara, isso aí. Acho que todo mundo, tá? Sim. E a galera tá com muito feedback massa pra caramba, tá ligado? E assim, tá ressurgindo um negócio aí, né, dos emo tudo, tá aparecendo um emo de tudo quanto é lugar. Nem sabia que era emo antes. Tem muita gente triste aí também. É que antes o povo, a parte do emo não zoava um pouco, mas pareceu bem, né, perto do que apareceu. Então agora todo mundo que tinha vergonha, agora a gente tá pegando nas raízes aí. E o legal é que a gente pega, tipo, os emo, a gente pega uns caras que curtem HC melódico, HC fauleira. É que tem várias paradas no álbum, né? É, também. Tem uma galera diferente aí que curte o nosso som, assim. É bem maneiro isso. Tá todo mundo na bad. Também, também. Pra todo mundo na bad, que é uma pessoa pesada e... Ou em dúvida. Mas, gente, da pandemia até aqui já foi 2020, né, se não me engano, né? E final de 2022 pra 2023 ficou acabando. Nesse caso, vocês sentiram que muita coisa mudou? Tipo, da ideia inicial da música, do álbum lá, que vocês criaram até o lançamento. Mudou nesses anos? Alguma coisa? Ou não? É, porque foi assim, cara. Tipo, eu comecei o... Igual eu falei, né? Eu comecei em 2020 a ideia e o projeto. Então, eu passei em 2020, na pandemia, inteiro compondo todas as músicas, né? Compondo, tipo, a obra, né? O álbum completo. Aí, em 2021, eu peguei e gravei tudo. Em 2022, eu fiquei mixando... E aí, em 2021, eu peguei tudo.